Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits quando saem com Albuzen Reca? Lá Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits para Associações Cumi da piba vai. Você está na boca dode. Olha tudo pra piba. 呀! Durcetta! Esfregabl чет! Durcetta! Esfregabuda! Olha umarenalins cara de mala né Elvis rab khoit bajar fala homem? Esfregabuda! Olha uma alas cara de mala ha pay too Dubai! Sale no嗎? Viu porra? Mandei banhar o meu fuzil Tem ouro maciço, vai custar muito caro Nem tu sabe de me encher O dos pente da minha glóquia da pitada Só vai sarrar no fuzil do papai mina selecionado Primeira dois, custa a cara Que eu sarra igual no abuzido Meu lagastra Que eu sarra com o cabuzido Minha toque custa a cara Que eu sarra igual no abuzido Aquela esfaixa, ela mora que a espanha da cesta Batendo sempre a postura que faz elas entender Sempre guardo no traje que eu nem preciso dizer Columina a minha camisa, demonstra que Você é a autoridade, o pente da morte é sãs Parece que o estado tá novinha, que tenta tocar no torre Joga por cê tá na pipa, tua mulher que tá viva vai Por cê tá na pipa, tua mulher que tá viva vai Por cê tá na pipa, tua mulher que tá viva Por cê tá na pipa, tua mulher que tá viva Cê tá na pipa, tua mulher que tá viva vai Cor seminado pelo abuzido Cê tá na pipa, tua mulher que tá viva vai E eu vou forgot, tua relacional E eu não vamos forgot Tô frindo e para lá Se ele passou em frente É eu e o Punk Obrigado.